Fala galera, eu sou o Iris Viana e antes de começar o nosso filme eu tenho uma dica maravilhosa para você. Já ouviram falar da Pocket Broker? Eu tenho pouco conhecimento com negociação, mas sempre quis entender como ela funciona. E a melhor opção foi o Social Trading na Pocket Broker. E galera, nem é tão complicado assim quanto parece, viu? Você pode escolher um ou mais dos melhores operadores, acompanhar seu processo e repetir seu sucesso copiando uma operação. E olha o quanto é simples, você tem que acompanhar o movimento do gráfico, abrir uma negociação na direção do crescimento ou declínio e fixar o seu lucro. E aí, está pronto para negociar? Então vou deixar o link da plataforma na descrição do vídeo e ao se registrar não esqueça de colocar o meu código promocional, hein? Esse mesmo que está aparecendo aqui na tela e ganhe 60% de bônus do seu primeiro depósito. Pocket Broker, uma das melhores plataformas de negociação do mundo. Porque o senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, desce com a minha estrutura, sara toda a sua vida, ensina a ter santidade, ensina a ter santidade, quero amar somente aqui, o senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Armaria Mãe! O Iris, tu já lavou as vasilhas? Ainda não. Pois então, larga esse celular e vai lavar as vasilhas? Ah não, mãe, deixa eu jogar mais um pouquinho. Não, larga o celular e eu vou contar até três. Um, dois, que negócio é três? Vai, moleque saliente, vai! Se essa bolsa tivesse acertado a tua cara, tu tava lascada. Se atipa não! Bora ler! Seus habita, habita, te, habita... Habitantes, menina, habitantes! Seus habita, te, tinha, hum, é pecta, é pecta... Expectativa, menina, expectativa, você tá cega aqui, tá? Um tamanho de olho desse, uma bilógica de olho, tu não tá enxergando essa palavra? Se fosse pão e a tic-tac era na hora, menina. Chega na hora, chega, tava ó... Fim de surado! Ah, te enxerga, moleque! Presta atenção! Armaria Mãe, se ela deixar eu surdo... Vai ficar surdo mesmo com um saco, não pega o ouvido que eu vou te dar! Anda! O Iris, tu já laçou o quintal? Ih, mãe, se sim... Tá dando minésse, menino? Tá dando minésse? Pois vai racelar! Te dá um casco, toma essa tua cabeça que tu vai lembrar nem gerinho de racelar esse quintal! Seu pá-frentinho! Tu vai arrumar esse quarto que horas? Hein, o Iris? Mãe, eu tô orando... Eu não quero saber, pois quando tu terminar de orar, arrume seu quarto! Que a empregada veio aqui, tu vai arrumar não, viu? O Iris, tu tá fazendo o quê? Nada, mãe! Pois então vai lavar o banheiro! Já que tu não tá fazendo nada! Porque se tem uma coisa que eu não gosto, a gente vai te ver parado! Vamos! Não fizemos algo, não! O que é isso? Me tá ficando doido? Sai daqui, o Iris! Sai daqui com essa doideira! O Iris! O Iris! Passa aqui pra dentro, moleque! Passa aqui pra dentro! O Iris! Senhora, eu tô aqui! Tu não escuta, moleque! Vai além do mercado pra mim! Comprar o quê? Cebola, tomate e pimentão! E não demora, não! Cebola, tomate e pimentão! Cebola, tomate e pimentão! Cebola, abacate e pimentão! Cebola, abacate e camarão! Cenoura, abacate e camarão! Cenoura, alicate e marrão! Cenoura, alicate e camarão! Aqui, mãe! Cenoura, abacate e feijão, Iris! O que a senhora mandou eu comprar, mãe? Eu falei pra tu comprar cebola, tomate e pimentão, menino bulbo! Espera aí que eu vou te ensinar como comprar uma coisa! Não, mãe! Mãe! Vem aqui, moleque! Se não corre não! Se correr é pior! Eu te falei, moleque! Eu ia te pegar! Eu te falei, não falei? Desce! Sai daí! Sai daí de dentro, Iris! Passa pra casa! Passa pra casa! É horrível, velho! Eu tô cansada, eu tô cansada da senhora! A senhora é chata demais! Deus me livre! Pô, acredita que ele falou desse jeito da mãe dele? Foi mesmo, meu filho? Uhum! Por isso eu não quero esse tipo de amizade mais! Uhum! Muito bem! É isso aí! É como a mamãe sempre fala, né? Filho desobediente... Fica sem dente! E filho obediente... Ganha presente! E falando em presente, meu filho, ó... O que a mamãe comprou? Ô, mãe, não precisava não! Precisava não pra me dar aqui! Não, precisa sim, mãe! Tô brincando! Espero que você goste, meu filho! Mamãe comprou com muito carinho! Um avental, mãe! Sim, meu filho! Um avental! Pra um filho como você, que faz tudo de casa! Um presente melhor do que o avental não tem! Deixa a mamãe colocar aí! Vem cá! Ô, meu filho, olha aí, ó! Segurança de trabalho! Segurança de trabalho! Porque senão o conceito tutelar vai parar aqui em casa! Isso aqui, ó! É o IPI! Que protege o teu corpo! Entendeu? Aí! Tá vendo? Mamãe tá só seguindo a lei! É que sim! Sempre a questão de vazia! Não temo que eu me encontro uma menina assim linda como essa aqui! Eu tô apaixonada com essa gata, mano! Assim, uê! Uê! Oh, uê! 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 Senhora, mãe! Tu lavou essas vasilhas? Lavei! Uhum! Tô vendo aqui! Lavou que nem tua cara! Desliga essa TV e vem lavar essas vasilhas direito! Não, mãe! Anda logo, moleque! Olha ali, meu filho, aquelas plantas! Ai, lindas demais! Tira foto da mamãe com elas! Não, mãe, não inventa, não! Pega! Anda logo! Olha, meu filho, aquela ali! Que linda! Não, mãe, vamos pra casa! Só já tem foto de uma foto que tá no Facebook! Não! Eu quero mais! Pega! Pode tirar! Pelo lá, dá de cabeça pra baixo! Ah, Maria! Mãe, pra que é isso? Fala, nem tá aparecendo na foto! Eu não quero saber! Eu quero tirar essa posição aqui! Olha, meu filho, olha! Mãe, isso aí é mato, mãe! Hum, que mato bonito! Ai, mãe, meu braço tá doendo! Não, anda! Tira mais! Luiz! Senhora, mãe! Vem fazer massagem do meu pé aqui, lingeirinho! Ah, não, mãe! Anda, meu filho, meu pé tá doendo! Ai, Maria, tá fervendo! Ninguém tá mandando cheirar meu pé! Ninguém! Tá cheirando o que você quer! Vai massagem direito no meu pé, menino! Não é que ela entortar e quebrar ele, não! Aí você vai ver! Ô, menininho, que chora feio! Cosa é desse bico, íris? Piorou! Cosa é desse bico? Não, peraí, xa! Não, peraí, xa! Meu filho, a mamãe tá indo no mercado, agora eu venho, viu? Tá bom, mãe! Uai! Tá procurando o que agora, filho? Que susto, mãe! Vai, produção, não era pra mim comer o bolo? É, Willis, era pra ela comer um pedaço do bolo! Hum, teve um episódio lá que eu não comi um pedaço do bolo, não! Ela não tá fazendo meu papel? Então ela não tinha o que comer, não! Ô, menino guloso! Hum, a senhora que quer comer! Corta! Mari, eu tô cansado de fazer a coisa nessa casa! O que você falou, menino? O que você falou? Eu não falei nada, não! Você fala baixo comigo, moleque! Senão eu te sento a mão na tua fuça! Eu te coloquei no mundo, eu te tiro dele! Saliente! Ah, tá chato! O que você falou, menino? Falei nada, não! Falou? O Iris? O Iris? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Mãe, como é que foi um pesadelo! Misericórdia! Nossa, como é difícil ser meu filho! Ai! O Iris! O Iris! O Iris! Acorda, meu amor! O que, mãe? Mamãe trouxe um lanchinho aqui pra você! Hã? Pra mim? Sim, meu filho! Mãe, a senhora tá bem? Hã? Pera aqui, menino! Logo! Gostoso, não é filho? Tá! Com uma maçãzinha, pãozinho de queijo... Gostoso, não é filho? Gostoso, não é filho? Ué, meu filho! Ô, meu Deus! Ela... Gostoso, não é filho? O que tu falou, menino? A senhora falou a minha, eu falo! Não! Ai, não tá aí! Hum! Dois! O que mais gosta, Tetre? Vai ficar tudo mesmo do tapa do pé no ouvido. Eu só não vou te dar porque tá minha mãe. Eu não vou fazer isso não. Eu tirei a sua parte, mas não vou fazer porque não é legal. Bora ler, moleque! Quando ela brigar com a senhora, ela vai assim... Sai daqui! Sai daqui! Ai, Caí! O Caí já apaiou. Doido? Um, dois, três... Fai! 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 Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, Senhor! Piorou? Não, não. Não. O que é isso?